Bom, nós já tínhamos visto algumas citações. Inclusive, nós paramos por aqui. A crítica que o Schmoller faz aos austríacos, então a gente leu essa citação. Parou aqui a aula anterior ao seminário. Esse mesmo autor vai falar uma coisa que os austríacos falam um pouco, é os intelectuais de gabinete. Então, é uma crítica que ele prossegue, e aqui já envolvendo a escola inglesa, falando dos intelectuais de gabinete. Antônio, lê para a gente essa citação. Enquanto ele próprio, Adam Smith, ainda ligou de maneira clara o empirismo e o nacionalismo, já em Ricardo o elemento empírico se diluiu mais e mais. E em economistas posteriores, isso é levado a exagero. O aumento, em parte de perspicácia, em parte de riqueza especulativa de pensamento, não pôde evitar que estes epígonos se afastassem cada vez mais do nível da realidade e se tornassem cada vez mais intelectuais de gabinete totalmente destituídos de intuição, sem cor. Especulativos, abstratos, preocupados em classificar e definir, que se transformassem em socialistas fantasiosos, matemáticos calculadores, vagos teóricos de Robinsonadas sobre direito natural. Apagou-se a tísica intelectual de um racionalismo totalmente desligado da realidade empírica. O que ele está dizendo nessa citação? Tem alguma coisa que vocês não conseguem entender ou têm dúvidas sobre o significado de alguma palavra aí? O que é o Robinson Crusoe, é, né? Então, ele aqui está falando. Qual era a história? Esse é um personagem, esse é um romance do fim do século XIX, se não me engano, meados, talvez, do século XIX. E o que vocês já sabem é a historinha, vai viver numa ilha deserta, se perde do navio e tal, fica lá, constrói cabana. Até tem uma coisa interessante, tem uma leitura marxista do Robinson Crusoe, que uma vez foi publicada numa revista brasileira, chamava Literatura Econômica, não existe mais essa revista. e o que o autor faz é uma interpretação marxista da história, da historinha, do romance. Então, ele fala que o protagonista, primeiro, ele não era um cara selvagem primitivo, porque ele já tinha, ele tinha sido educado na Inglaterra vitoriana, portanto, já é mais para o fim do século XIX. E ele conhecia, ele sabia que no navio tinha várias coisas que ele podia utilizar como ferramenta. Então, ele passa uma boa parte do tempo inicial fazendo viagens até o navio afundado para poder resgatar aí algumas ferramentas que ele usa para construir sua cabana, para bater os animais, para, enfim, para fazer fogo, etc. E, segundo, que na hora que o Sexta-feira chega no pedaço, que o índio lá, ele passa a explorar a mais-valia do Sexta-feira. É um artigo interessante sobre isso. Mas, então, esse romance, o personagem desse, o protagonista desse romance, é encarado como o exemplo de um indivíduo que consegue sobreviver, fazer economia, portanto, em condições as mais primitivas possíveis. Então, é um indivíduo isolado do mundo, é isso que essa leitura marxista contesta. Ele não é isolado do mundo, porque ele carrega em si aquele mundo no qual ele foi criado. Portanto, ele tem uma série de conhecimentos que o selvagem não teria. Enfim, então, essa ideia são robicionadas. Quer dizer, a ideia que ele está criticando, que é a ideia da economia clássica, que considera cada indivíduo como se fosse um Robinson Crusoe, alocando recursos escassos para maximizar a sua utilidade ou seu bem-estar. Então, é isso. Então, socialistas fantasiosos, matemais calculadores, calculadores vagos teóricos de robinsonadas sobre o direito natural. E mais alguma palavra aí que dá? Tísica. Tísica. É tuberculose. Nessa época, se morria muito por causa de tuberculose. É como você dizer, mais contemporaneamente, é um câncer da sociedade. Isso é um câncer. Aí, ele era o caso da tísica. Se morria muito de tuberculose, ainda no século XX. E ele está dizendo dessa tísica intelectual, ele está criticando, tem uma conotação pejorativa. Então, aqui, ele está fazendo um contraste entre o primeiro economista, vamos dizer, o nascimento da economia, Adam Smith, que é muito mais, que combinou os métodos, com David Ricardo, que praticamente, dizia, ele renegou o método indutivo e isso foi exacerbado nos seguidores de Ricardo. Então, eles se afastaram cada vez mais do nível da realidade, então, entrando na questão do realismo, eles se tornaram uma teoria abstrata, descolada, uma construção teórica, simplesmente. Bom, dentro do... Uma outra coisa que eu disse, dentro da preocupação da escola histórica, seria essa questão de fazer uma ciência ética também. Aqui, mais uma vez, o comum normativo está ligado ao positivo dentro da escola histórica, eu comentei. Vitor, lá de trás, lê para a gente isso daqui. Ou melhor, tenta traduzir. A ciência ética. A organização econômica de uma nação não é um produto natural, como era pensado por um longo tempo, mas sim um produto de visões éticas atuais sobre o que é certo e justo em relação a diferentes espaços sociais. Todo o progresso na organização econômica, até agora, foi o triunfo de ideias sociais, ideias éticas, e vai continuar a ser tal um futuro. Vocês observam aqui como existe, na parte da escola histórica, uma intenção de construir um futuro. portanto, não é uma posição liberal clássica. A posição liberal é deixar que a sociedade se organize, que o mercado se organize. Deixado a sua própria sorte, ele se sairá razoavelmente bem, podemos confiar no mercado. Aqui, não. Nós temos que fazer triunfar certas ideias. Essas ideias têm que conduzir. Também tem uma questão, assim, meio de... Próxima daquela ideia de hegeliana, de construir uma nação, de construir um futuro, de fazer acontecer. Então, os intelectuais, o pessoal da escola histórica, como eu já mencionei para vocês, criaram aquele movimento, o Verheim, em que eles realmente assessoravam o Kaiser, assessoravam as autoridades políticas para construir essa nação, que era a nação alemã, e promover o desenvolvimento industrial, eliminar as barreiras a esse desenvolvimento, criar uma política protecionista, contrapor-se aos interesses da classe, dos proprietários de terra, que tinham uma mentalidade feudal, impediam esse desenvolvimento industrial, e coisas por aí. Outra coisa que eu acho importante nessa citação é a questão das classes sociais. Os clássicos ingleses mesmo, britânicos mesmo, eles falavam em classes sociais, todos os clássicos, inclusive o David Ricardo. Quando existe a passagem para os neoclássicos, e nesse momento a revolução marginalista já tinha acontecido, então a primeira geração de neoclássicos já tinha se expressado, essa questão das classes sociais fica totalmente diluída, como vocês sabem. Então, o foco deixa de ser a produção, e a produção a partir de determinadas classes sociais, a sociedade dividida em categorias, com interesses discrepantes, e passa a ser a sociedade em geral, o consumidor em geral, o indivíduo. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Então, isso também é uma coisa interessante, tem uma discussão que prossegue até hoje em dia, se a economia abandonou, se a economia, a ciência econômica, abandonou suas pretensões éticas, ou seu componente ético. Então, se vocês, por exemplo, fizeram sociologia econômica com o Abramovay, alguém fez aqui? Ou com outro que tenha discutido o Amartya Sen, por exemplo, o Amartya Sen tem essa preocupação de reconciliação, vamos dizer assim, da economia com a ética. E ele argumenta, ou sem, que essa preocupação estava em Adam Smith, que a economia tem duas origens, uma origem ética, então, teoria dos sentimentos morais em Adam Smith, e uma origem engenheira, e que, ao longo do tempo, ela abandonou, ela menosprezou essa dimensão ética. Então, essa discussão prossegue, de alguma maneira, em alguns programas de pesquisa contemporâneos. Bom, então, aqui, vamos ver a discussão entre eles. Então, aqui a gente tem, de um lado, o Schmoller, e, de outro lado, o Menger, que era um austríaco. Então, por isso, o título é Methodenstreich, que é a contenda de métodos em alemão. André, você é o Schmoller e o... Vamos pegar uma menina. A Caterina é a resposta do Menger. As críticas que eles se endereçam uns aos outros. André, o que o Schmoller está dizendo aí? Ele, Menger, só sabia e se continuou e se continuou a um campo de uma grande casa da nossa ciência, da grande casa da nossa ciência. E tomou isso como se fosse a casa inteira. Ou como se fosse a melhor e mais chique da aula da casa. E é o que? Fancy. Ah, tudo bom. Vocês entendem o que é Fancy, né? A visão do Schmoller é comparada àquela de uma marinha que quer ser lembrada como um arquiteto, porque ele carregava pedras e areia para o lugar da construção. Isso. Mas só que esse neve aí não é neve, tem dois Vs. Isso aí é uma palavra antiga, quer dizer, uma espécie de pedreiro. Então, daí entendeu. Então, ele carregou pedra e areia e está se achando. Está achando que é um arquiteto. Então, qual é o... Expliquem para mim como é que esse tipo de diálogo mostra aí o contraste entre os métodos. É uma outra forma de mostrar ou de ilustrar o conflito entre os métodos. Antônio. Eu acho que a crítica do Schmoller sobre o Menger é justamente aquela que eu li antes, da... Quer dizer, a falta de empirismo, a abstração total, aquela coisa Robinson Crusoe. Eu não entendi muito bem a crítica do Menger, mas eu acho que ser um pedreiro que se acha um arquiteto talvez seja... Ele não construiu uma teoria sólida, ele não construiu uma teoria científica embasada e ele está clamando ser um cientista econômico. Está certo. E a crítica do Schmoller? É, Inger. A crítica do Schmoller é justamente a teoria completamente abstrata, sem nenhum empirismo. Certo. É apenas uma parte, a economia é grande, se ele está falando de uma coisa localizada, isso pode ser verdade para a City Londrina, não é verdade para o conjunto das sociedades humanas. Mais ou menos por aí. Bom, aí vamos dar um espaço também, seria falta de ética, até a gente não dar espaço para os austríacos se defenderem das críticas. Então, tem esse livro do Menger, chama As Falácias do Historicismo na Economia Política Alemã. Então, ele está criticando, é de 84. Como você chama mesmo? Sérgio. Sérgio, lê para a gente essa defesa, na verdade. Não menos se enganam aqueles que tentam fazer do ponto de vista histórico na economia teórica. de modo tal que procuram fundar a teoria econômica não na experiência em geral, mas exclusivamente na história da economia. Isto é, reconhece esta última como o único fundamento histórico impídico, legítimo da pesquisa teórica no campo da economia humana. O engano da opinião acima do historicismo unilateral na economia teórica, francamente dominante entre os economistas alemães, é, no entanto, evidente para todos que não são completamente inexperientes em questões metodológicas. Por conseguinte, as ciências teóricas e as histórias históricas da economia apresentam efetivamente uma diferença fundamental. E só o desconhecimento completo da verdade, da verdadeira natureza das ciências, seria capaz de confundi-las ou de permitir a opinião de que as mesmas poderiam substituir reciprocamente. O que contraste eles estabelecem? A experiência em geral e a história da economia. O que é isso? Aqui está dizendo que existe uma experiência humana. Existe um ser humano que sempre deseja maximizar a riqueza, que isso, que aquilo. Esse ser humano é igual em todas as situações, em todas as épocas. E o que o pessoal da escola histórica está querendo é pensar apenas, quer dizer, a pensar numa variedade de situações e descuidar dessas características mais universais do ser humano. Mas é isso que os alemães não concordam, que existem essas características universais. Os alemães e outros, estão pensando no indivíduo na Inglaterra vitoriana, morando lá, trabalhando na City, por exemplo, como sendo o indivíduo ser humano em geral. E não é verdade isso. O ser humano é variável. mais ou menos por aí que ele está fazendo. Se vocês, é claro que vocês aqui na faculdade têm muita oportunidade de perceber uma diferença de abordagem. Se vocês forem, vocês têm um curso de teoria econômica, macro, micro e tal, ou têm um curso de história econômica, vocês percebem que historiadores e economistas, vamos dizer, num sentido mais estreito da expressão, são muito diferentes. Tem um método muito diferente, tem uma forma de se aproximar das questões muito diferentes. Então, essa discussão, esse debate está sinalizando isso. Atenção para os detalhes da história, atenção para as particularidades de uma formação social é metier, vamos dizer, dos economistas da escola histórica. isso se estendeu aos historiadores propriamente ditos, historiadores econômicos. Bom, vamos ler aí uma segunda. Anne, que você chama? Lê para a gente isso daí. Como conquistadores estranhos, os historiadores têm usado o solo da nossa ciência para nos impor a sua língua e seus costumes, a sua terminologia e a sua metodologia para combater de modo intolerante qualquer orientação de pesquisa que não conforme sua natureza. Essa situação deve acabar. Trata-se de defender a honra dos dias de conhecimento que resultam da natureza específica da nossa ciência, de liberar essa disciplina de tendência historicizante das unilaterais unilateralidades do historicismo quando a economia política na Alemanha se tiver reencontrado a si próprio, tiver recuperado a sua construção e seus métodos e se, além disso, guardar o espírito de universalidade que torna útil para as suas próprias tarefas e os resultados da investigação alheia em outros campos do conhecimento, especialmente da história e da estatística, então não mais precisaremos nos preocupar com a evolução posterior desse sentido. Aqui ele eleva o tom, carrega nas tintas. Então, se eles tiverem essa preocupação de construir uma teoria universal, então guardar o espírito da universalidade, aí os resultados de outros campos vão ser bem aproveitados por eles. Então, são outros campos. A história é outro campo, a estatística é outro campo. se eles tiverem recuperado esse espírito de universalidade, esses, então, não vai se... Então, tudo bem, vai estar bem para eles. Eles terão se libertado dessa tendência unilateralizante ou historicista, etc., que é unilateral, ele está falando. ele está falando assim, ó, gente, vocês estão perdidos, essa situação deve acabar, mas vocês têm uma chance, façam isso que vocês vão recuperar, a gente vai aceitá-los, enfim, vocês vão virar economistas de fato. Então, aqui é interessante, ele fala da história e da estatística, eu esqueci de mencionar para vocês que um campo no qual os alemães eram bons, tinha dois campos, entre outros, em que eles eram de fato significativamente diferenciados. Um era a estatística. Com a implantação do Estado do Bem-Estar, eles começaram e aquelas políticas de assistência a segmentos mais marginalizados da sociedade, ófãos, juvos, doentes, incapacitados, etc., eles implantaram um sistema de estatística pública antes de outros países da Europa. então, eles sabiam, eles coletavam sistematicamente informações estatísticas e eram bons nisso. Então, esse era um campo e aqui ele está falando integrar a estatística numa teoria mais geral. E a outra coisa que eles eram bons era em finanças, também por causa dessa preocupação com aumentar o poder do Estado, preservar o patrimônio estatal, fazer fazer com que o Estado seja capaz de intervir na economia para promover o desenvolvimento, eles também eram bons em finanças desde o século XIX. Isso, curiosamente. Mas o que o Menger está dizendo é que essas coisas não são, não podem ser, são auxiliares, mas não são essenciais na teorização econômica. não são si ou não são bons mas isso acontece Tchau, tchau.